Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Belinda do Maravilha! Oito, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, 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 Que seja o fim do 2019, com muita alegria, muita amor, muita prosperidade, muita alegria, muita felicidade, 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 Amém. Amém. Feliz Natal, gente. Que Deus abençoe em cada um de vocês. Muito obrigado, Papai do Céu. Amém. 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 Amém.